Olha essas imagens impressionantes de uma sucuri que foi capturada, gente. Mais de seis metros de comprimento. O tamanho da cobra que está ali na gaiola, ela foi capturada pelo corpo de bombeiros e foi devolvida a seu habitat natural. Isso aconteceu aqui em nossa região. Você já imaginou o abraço de uma cobra desse tamanho, José? Meu Deus do céu, eu não queria de jeito nenhum, até porque eu sou magrinho, 65 quilos, eu não ia aguentar de jeito nenhum o abraço da sucuri. Mas ainda bem que não mataram um animal e nem pode, não deve. Você inclusive pode responder para o crime e ser preso. Quando você observar um animal desse porte, desse tamanho, que oferece risco à saúde, embora não seja um animal peçonhento, você entra em contato com o corpo de bombeiros. E foi exatamente isso que o corpo de bombeiros fez. Foi lá, capturou o animal e devolveu ao seu habitat natural. Vem comigo porque a gente tem aí a entrevista com o bombeiro. O pessoal do corpo de bombeiros que falou sobre a captura dessa cobra. Roda aí a imagem com a sonora do bombeiro. O que ele fala? Coloca aí para a gente. Vou te chegar aqui, pessoal, através do corpo do bombeiro. Uma sucuri que tem acabado de consumir um cachorro aqui próximo da sadia. E ela deve ter aproximadamente de 4 metros ou mais. 4 para 5 metros. Grande porte, bem avantajado. Está bem de sadia. Já analisei ela aqui. Não está com nenhum ferimento. Só está meio quieta porque acabou de alimentar, né? Está com o animal ainda dentro do estômago dela. E já solicitei aí para a guarnição de serviço de hoje que está no resgate. Está levando ela com a área segura aí e fazendo a soltura de imediato. Tendo em vista que nós não temos como manter esse animal aqui por muito tempo. Não temos recinto adequado para ela. Por ser um animal de grande porte, interessante que se solte o mais rápido possível. O animal está em perfeita condição de saúde. Meu Deus, o tamanho dessa cobra? Mais de 4 metros. Foi constatado ali aproximadamente 6 metros. Ela pega o cachorrinho daquele que apareceu na imagem ali. É uma bocada só. Ainda bem que o animal estava com saúde. O corpo de bobeiros com todo cuidado capturou mesmo e soltou em um lugar ermo distante na mata para que ele pudesse seguir aí o seu cronograma de vida. Embora não seja um animal peçonhento, você deve evitar o contato porque a mordida traz bactérias. Ele pode se enrolar, estrangular a sua vítima. Até mesmo já foi mostrado ao longo da história que cobras como essas já mataram pessoas, animais. E a gente vê sempre. Principalmente nas regiões próximo à região de mata, de banhados, onde animais como esses são encontrados. Está vendo aí mais uma vez no detalhe quando são 12 horas e 43 minutos a sucuri que foi capturada pelo bombeiro. Não brinque não. Se você vê o bicho desse, o bichinho, ligue para o corpo de bombeiros e fique longe.